Marcas de violência por toda parte. De acordo com a polícia, até no órgão genital da mulher de 41 anos, o homem ateou fogo. Preso, Itamir Antônio da Silva, de 30 anos, confessou o crime e disse que agiu por causa de uma suposta traição da mulher. Realmente eu assumo meu erro, cometi sim. Com o motivo que eu saí para dar mais de segurança, inclusive estava fazendo corrida com taxista da Piedade. Foi e aproveitou que eu estava fora da minha casa. Ele fez uma ligação para ela e falou, seu marido está fora de casa, eu poderia ficar com você hoje da noite. Ela deixou, inclusive, minhas duas meninas pequenas, uma de seis e a de quatro dentro de casa. E quando eu estava chegando no horário de quatro e meia do serviço, onde que eles me trouxeram de carro, ele foi e pegou. Foi e assim que eu saí, assim que eu desci do carro, eu vi aquela cena lá. A minha mulher acabando de sair do carro do carro e deixando minhas duas filhas dentro de casa, nessa suposta traição aí. Eu peguei os dois no frágão, antes que eu machuquei bastante ele também. E antes que eu perdi a cabeça e realmente cometi esse erro com ela também. Eu cheguei e coloquei aqui, tinha uma gasolina dentro do carro dele, eu queria colocar nele. Aí como ela estava sem vestimento ainda, eu fui e peguei, é, você gosta de fazer isso? Aí eu fui e peguei e joguei nela. O casal mora na zona rural de Caratinga. A mulher só foi encontrada porque conseguiu mandar uma mensagem para a filha que vive na cidade. Quando eu cheguei na casa, eles me avisaram que ele não estava lá, então eu chamei minha mãe. Quando a minha mãe abriu a porta, ele estava lá, ele já veio falando comigo o que eu queria. Eu falei assim, eu quero conversar com a minha mãe. Aí eu conversei com a minha mãe, aí ele pegou. Assim que eu terminei de conversar com a minha mãe, que eu falei que a minha mãe quer chamar a polícia, ela virou as costas e já juntou nela e agarrou no cabelo dela. Ela me gritou e pediu para mim poder chamar a polícia naquele momento, porque ele estava querendo bater nela. De acordo com a polícia, esta não foi a primeira vez que houve brigas entre o casal. Dois boletins de ocorrência, um por agressão e o outro por ameaça, já foram registrados. A relação entre os dois era meio conturbada, já haviam sido feitos os dois registros. Um por ameaça e o outro por lesão corporal. O autor, nós demos voz de prisão para ele, conduzimos ele até a delegacia e a segunda delegada irá ratificar o flagrante. De acordo com a filha da vítima, desta vez, as agressões foram na frente das duas filhas menores do casal. Os dois estavam juntos havia 10 anos. Minha mãe já largou ele, mas voltava, porque ele falava que ia mudar. Ele trancava minha mãe, não deixava minha mãe entrar em contato com a gente, que era a família dela. Ele mudava, ele mudava de local para a gente não poder ver a minha mãe. Segundo a família, a mulher segue internada no Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga, em estado grave. Depois do crime, o homem disse estar arrependido do que fez. Se eu pudesse voltar atrás, se eu tivesse falado com ela que, pega minhas filhas e vai embora, seria a melhor coisa que eu tinha fazido com ela, eu não estaria aqui hoje.